Fala rapaziada, como que vocês estão? Hoje estamos indo com o visual da Serra da Multiqueira ao fundo E na divisa aqui de São Paulo com Minas Gerais Vamos ao Bike Fest de São Lourenço 2023 Vamos ao Bike Fest de São Paulo Vamos ao Bike Fest de São Paulo Hoje é um sábado, vou filmar de sapo a domingo o evento Eu acho que não vou filmar o evento domingo de manhã Quero ir embora logo E bastante moto vindo Até lotado o centro lá agora essas horas Vamos ver se elas soltaram esses trechos de Paralelipito ruim aqui Peguei um trecho de Barro lá atrás Rapaz, sujou a moto quase toda por baixo Ah, nós soltaram Ainda está esse trecho Ah, meu Deus, vamos lá começar a penitência Passar o busão pra nós ver onde tem buraco Não tem Olha que minha moto é macia Ainda assim dos trancos Então pessoal, vou filmar o evento Ver as estandes, o que tem de moto lá Parece que a Harley está lá A BMW, a BMW, a BMW, a BMW X11 E ver um pouco do show à noite E de manhãzinha partiremos de volta para São Paulo Eu não filmei muito trecho vindo pra cá Porque já tenho vários vídeos Ai, pronto Vindo pra cá E fica meio que repetitivo demais E vamos passar ali em frente pra ver como que está Ai, meu pescoço está doendo Tá frio, hein Tá frio Esse tamanho desse negócio Aqui, se não me engano Acho que era o quadrilipípedo Não era Não lembro Sei que assaltaram um monte de partes aqui É, não assaltaram não Achei no neutro Pra não ficar dando tranco Aqui, assaltaram Só os trechos mesmo Que é turístico mesmo Que é não assaltaram Aqui é como se fosse a O centro, né Tem várias lógicas Essa Bahia Banco Essas coisas Ali na frente com o calçadão Trânsito, hein Aqui é o calçadão Movimentado, hein Um tanho de motos Caraca, velho Moto pra arregaçar Ainda deixaram aqui Somente motos E aqui na nossa frente Tava o Parque das Águas Nossa, moto demais E aqui é Albert A maioria, a man do Marras Eu na Cristina Eu vou mirar uns uled Fiz both Provin Vocês Wi E b Mota, hein? Olha a Panamérica aqui. Olha a Panigalha laranja. A V4. Cheia, hein? Que isso, rapaz. Nossa, tem lugar onde eu paro a moto. É que é bom, né? Que isso, rapaz. Tem um parque das águas aqui, do seu lado. Seguindo reto aqui, onde tá indo o busão ali, vai lá pra Maria Fumaça. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Bem, vemos um pouquinho agora a tarde. Aí depois a gente vai voltar à noite. Que isso, rapaz. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí